MÚSICA MÚSICA Go by number four Ken Kerewi bringing our score to one for Kiwi FC and Pam Osto Obrigado. Bombe, bombe. Bombe. Bombe, bombe. Bombe, bombe. Bombe, bombe. 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 Golba for Kiwi S3 by number 10, Paul Scanlan, bringing out 4-2-1 in favor of... . Goal for Kiri FD by No. 5, Titiona Naou, bringing our score 3-1 in the table. Goal for Kiri FD by No. 5, Titiona Naou, bringing our score 3-1 in the table of the team of the team. Goal for Kiri FD by No. 5, Titiona Naou, bringing our score 3-1 in the table of the team of the team. Goal for Kiri FD. Comeal for Kiri FD. Goal for Kiri FD. Goal for Kiri FD. Ok. Rádio, 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 rádio. Obo! Primeiro, parabéns, é um ganho muito importante e difícil de fazer. Sim, foi um jogo difícil para nós, e os americanos sabem o estilo de jogo que nós jogamos, mas agradecemos aos garotos por esse jogo, um ganho é um ganho, então nós estamos felizes com o que nós temos hoje. Quando nós comemos com o Samoa, é como uma guerra, então nós viemos aqui para ganhar esse jogo, nós não estamos tentando jogar, então é um bom jogo com o Kiwi, e eu acho que os garotos vão se preparar para o próximo jogo. Agora nós vamos jogar para a prática, o american Samoa e todos os outros fãs lá na isla, e até a família, e especialmente o irmão, onde um dos nossos irmãos vai voltar para a noite, o pai está na ICU, então eu acho que ele fez um batalhão hoje, então eu acho que o pai está aqui jogando para ele, então tudo é sobre esse irmão que vai para a noite, então é um bom jogo para a palaunia. que é uma bonita pessoa. Obrigada. Obrigado.